O dono do Brookhaven vai dar todas as Game Pass de graça Salve, salve, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookhaven Porque hoje eu vou falar pra vocês o que que vai acontecer Como pegar todas essas Game Pass de graça Porque, né, o dono do Brookhaven disse Então, mano, só fica ligado no vídeo Porque eu vou explicar tudo bonitinho, tá bom, rapaziada? E também, galera, no meu e no final do vídeo Eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux Ou seja, vale muito, mas muito a pena vocês assistirem até o final Pra ficar por dentro e ainda concorrer a 400 Robux, né? Mas, enfim, galera, é como eu tava falando aí no começo do vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir todas as Game Pass Através de um evento que o dono do Brookhaven está fazendo, tá? Então vai valer muito, mas muito a pena vocês assistirem até o final Pra entender o que que vai poder fazer Como que vai acontecer e tal Tá bom, tá bom? Então, mano, fique ligado, beleza? Mas antes da gente começar o vídeo, rapaziada Eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então, se você conseguiu Deixem nos comentários Eu consegui E, galerinha, se vocês querem participar de sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque eles vão ser um sorteio de 400 a 1000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum, tá, rapaziadinha? Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é ArrobaMagalzimpsontem Então, corre lá Porque são dois sorteios esse mês E um já está acontecendo Então, não vai ficar de fora de sorteio de Robux gratuito Super top, tá bom? Mas, enfim, galera Como eu estava falando no começo do vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês Como conseguir todas as Game Pass gratuitas Através de um evento Que vai ou está ocorrendo já Não sei lhe dizer se está ou não ocorrendo Mas é através de um evento Que o dono do Brookhaven vai sortear ou premiar As pessoas que conseguirem concluir esses desafios Ah, Magalzimpsontem Mas que desafio que é esse? Bom, galera Como vocês sabem Está ocorrendo muitos mistérios aqui na cidade do Brookhaven Desde a agência Pirâmide Misteriosa E provavelmente na próxima atualização Vai chegar algo semelhante com o Zumbi Ou o Máquina do Tempo Alguma coisa disso, tá? Então, assim que chegar a próxima atualização A gente já vai ter novos desafios para fazer, né? Porque, como vocês sabem A cada atualização é um novo desafio Tudo bem que nessa última atualização Se eu não me engano Ela não teve desafio Só trouxe alguns carros e uma casa nova É, trouxe alguns carros e uma casa nova Porém, na casa nova Tem um novo mistério, né? Que a gente não sabe o que tem que fazer Porém, trouxe um novo mistério também Então, tecnicamente A cada atualização sai um novo mistério E, tipo É... Eita, o que que aconteceu ali? Ah, nada Os caras tão falando errado, viu? Enfim E, tipo, o dono do Brookhaven é premiar As pessoas que conseguirem concluir Porém, eu não sei lhe dizer Se é todo mundo ou só uma pessoa Mas eu acho que é todo mundo sim, rapaziada Mas eu não tenho certeza Se vai ser todo mundo ou só uma pessoa Que vai ganhar a premiação Tipo, a primeira pessoa que conclui Todos os desafios, sabe? Eu tenho que analisar isso daí ainda Porque ninguém falou nada sobre isso Só falaram do evento e das premiações Que são todas as Game Pass Porém, o evento que vai dar todas as Game Pass Ainda não chegou, rapaziada Provavelmente vai chegar na próxima atualização Assim que chegar, mano Já corre pra tentar descobrir tudo, tá bom? Porque, ó, nessa atualização chegou o mistério da agência Que, tecnicamente, ela vai ser recompensada Com a Game Pass de carros Ah, Magal, que Game Pass que é essa? Bom, a Game Pass de carros é simplesmente essa daqui, rapaziada Desses carros aqui que tem um cadeado, ó Nesses carros super top, super errados, diferenciados, tá vendo? São esses carros que são... Que vocês vão ganhar assim que concluiu o mistério da agência, tá? E a premiação do prêmio é só concluir o mistério Ué, não abre Aqui É só concluir o mistério da pirâmide Pra ganhar o prêmio totalmente de graça, tá, galera? Porque lá que vocês vão conseguir o prêmio totalmente de graça É através da pirâmide misteriosa Mas o que tem que fazer com a pirâmide misteriosa? Bom, rapaziada O da pirâmide misteriosa é nada mais, nada menos Do que vocês colocarem a senha lá dela Porque pra quem não sabe, em cima dela tem seis hashtags Nas quais a gente não consegue saber se é número ou letra, tá? E pra isso a gente precisa colocar a senha dela Não só a senha, como também descobrir o local onde coloca essa senha Porque até hoje a gente não descobriu esse local de tão difícil que tá Mas bem, aí chegou o mistério aqui da agência No qual até que tá indo bem, né? A gente descobriu que isso daqui são lugares, talvez Porque o número dois é um lugar que fica ativo Só que a gente não encontrou esse lugar Lugar em lugar nenhum É, esse lugar é lugar em lugar nenhum Entendi Mas enfim, a gente não encontrou esse local em lugar nenhum, rapaziada E também outro mistério que tá tendo aqui dentro São os dos botões, rapaziada Os dos botões a gente tem que encontrar o número três Porém tá muito difícil E se eu não me engano, cada botão abre alguma coisa Por exemplo, o quatro Se eu clicar no quatro, ele vai abrir um negócio lá na casa abandonada Na qual a gente vai encontrar o número E esse número a gente vai colocar no cinema, sabe? Pra conseguir assistir o novo filme que saiu do Brookhaven, né? Mas enfim, piadas à parte Mas tecnicamente é isso mesmo, tá? E também tem um botão super, hiper, mega estranho Aqui embaixo da mesa Com uma placa de pressão Que eu não sei o que é isso Acho que é uma placa de pressão Não sei Pode ver que ela termina aqui Não vai tudo E o botão tá aqui, ó Tá vendo? Eu não sei se embaixo desse daqui Não E falaram pra eu apagar a luz Que tecnicamente eu consigo ver Tá escrito ali Deixa eu ver Não, não mudou nada Ah, tá Dá pra ver sim Veritas Vincit Que que é isso? Ué, que que é isso? Ali embaixo dá pra eu ver? Deixa eu pegar um binóculo Ah, binóculo Aqui Falando pra eu apagar a luz Ah, ali não vai ter nada Mas ali tá escrito isso aqui, ó Veritas Vincit Entendi, pô Deixa aí nos comentários O que que é essa Eu até esqueci o nome Deixa eu ver o nome Essa Veritas Vincit Tá bom, rapaziada? Quem souber Vai tá ganhando Robux, tá? Eu vou sortear pra pessoa aqui Colocar aí nos comentários O que que é essa Veritas Vincit Mas enfim, rapaziada A galera falou pra eu apagar a luz Que tecnicamente Apareceu o negócio lá Realmente apareceu Porém Acho que não vai ajudar Muita coisa ainda não, galera Acho que ainda não ajuda muita coisa, hein? Deixa eu ver É, pode crer Quando você Você Acende a luz Ela some Que bacana, véi Mas enfim, rapaziada Esses são os desafios Que a gente tem que fazer Por enquanto São dois desafios E no próximo atualização Vai chegar um novo desafio No qual a premiação Vai ser com todas as Game Pass Tá bom? Então fiquem ligados Nessa nova atualização Que vai tá super bacana Super top E super diferenciada, né? Vai ser algo que vai, tipo Fazer com que a gente pense bastante, tá? Mas enfim, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Não se esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos, tá? Lembrando que sai três vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gosta de Roblox Vale muito, mas muito a pena Vocês se inscreverem E ativarem o sininho, tá bom? Mas enfim, galera Se vocês querem participar de sorteios mensais Se tornem um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso, vocês ganham Conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é ArrobaMagalzimpsontê Então corre lá pra participar E não ficar de fora, tá? Lembrando que Esse mês terão dois sorteios super tops E um já está acontecendo Então corre lá pra participar E não ficar de fora Beleza, rapaziada? Lembrando que é Robux gratuito Tecnicamente, tá? Então corre lá pra participar E não ficar de fora Belezinha? Mas enfim, rapaziada A palavra secreta Vai ser Desafio Quem comentar a palavra Desafio Vai estar concorrendo A 400 Robux Além disso Eu vou deixar meu super likezão Meu super bem E vou responder todos vocês Tá bom? Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Um beijo Um cheiro Um abraço É nóis Fui Fui